Agora começa de fato o processo, porque até agora foi a fase de aceitação do processo, agora começa o processo. Ao mesmo tempo que nós vamos cuidar da defesa, nos dedicar a ela, nós vamos também fazer todo um processo de discussão sobre esta minha saída, porque não se trata de uma questão puramente jurídica. Ela é jurídica e é política. Por que ela é jurídica e é política, nós também temos que nos defender politicamente. Nós vamos nos defender juridicamente e vamos nos defender politicamente. Essa defesa política é uma defesa que se fará para toda a sociedade brasileira, para todo o povo brasileiro. Então, eu pretendo sempre que for convidada, que for chamada, eu pretendo comparecer e, de forma transparente, aberta, muito límpida, responder sobre as razões que levam a esse processo, dos quais, as razões, eu tenho uma profunda discordância. Por quê? Porque nós consideramos que não há base jurídica para esse processo e, portanto, esse processo de impeachment é um golpe.